Uma abordagem policial resultou em morte na cidade de Araçuaí, no vale do Jequitinhonha. Denunciado por ameaça com uma arma de fogo, o homem teve a casa cercada e durante a abordagem ele levou a mão à cintura e acabou sendo baleado. É o que vai discorrer a ocorrência, mas o Fantônio Peço vai trazer detalhes pra gente dessa ocorrência de Araçuaí. O que se sabe aí, Fantônio? Bom dia, meu amigo! Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, essa história começou quando o suspeito, o cidadão que morreu, ele foi até um comércio para adquirir um saco de ração. Segundo o comerciante, ele tem a fama de comprar as coisas e não pagar. Então, por essa razão, ele ofereceu resistência a entregar a mercadoria solicitada pelo cliente. E aí, segundo informações desse comerciante, o cidadão teria ficado insatisfeito e levantou a camisa e mostrou na cintura a arma de fogo e disse a ele Você irá ver. A coisa não vai ficar assim. Assim que o cidadão virou as costas, o comerciante fez o correto. Acionou a polícia militar, deu ciência da situação e avisou os policiais. Cuidado, ele pode estar armado. Os policiais, então, o que fizeram? Armaram, reuniram as equipes e montaram aquela ação de ser que bloqueia para o cidadão que vinha, para o suspeito que vinha em direção ao centro da cidade. E levantaram as possibilidades também dos locais onde ele poderia estar e num desses locais ele foi visualizado. Os policiais chegaram, começaram a conversar com ele e perguntaram Você está armado? Cidadão, o senhor está armado? Ele disse não. Então, se não está armado, então vamos fazer uma abordagem mais tranquila. Só que quando os policiais, Nicometo II consta no relatório, tentaram se aproximar o cidadão mais que rapidamente e levou a mão na cintura. Aí foi dado, aí o protocolo diz que eles têm que mudar de novo a postura. Conversaram com ele, tira a mão da cintura, tira ou não tira, tira ou não tira. Aí foram feitos dois disparos que atingiram a vítima no tórax e no braço. Ele foi levado às pressas para o hospital, mas infelizmente não resistiu e morreu. O inquérito vai ser instaurado para apurar essa questão de comédios. E o que o comando da Polícia Militar, não de Araçói, mas em geral, o que se pede é que as pessoas, ao serem abordadas por policiais militares, facilitem, atendam a ordem de comando para que possa ser feita uma verificação da suspeita e levantar esse tipo de reação, esse tipo de levar a mão na cintura. Existem várias situações em que podem ser já a mudança de protocolo do policial militar para garantir a sua própria vida. E, evidentemente, se a pessoa for colaborativa, garante a vida dela também, Nicomédias. E esse foi o destaque de um homicídio registrado nas últimas horas.